Música Eu sei que estou aqui pra te pedir perdão A pessoa em toda a coração da mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a rola Vem o que fazer Não encontro rampa a rola só pra te dizer Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa eu fico incerta, amor Porta vai estar sempre aberta, amor Teu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar E de uma coisa eu fico incerta, amor Porta vai estar sempre aberta, amor Teu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar, amor Sempre que estou aqui pra te pedir perdão A pessoa em toda a coração da mão Desejo pega do fogo E sem saber direito a rola Vem o que fazer Não encontro rampa a rola só pra te dizer Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa eu fico incerta, amor Porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar E de uma coisa eu fico incerta, amor Porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor